Se você joga no Metal ou no For Fun, você com certeza tem o seu deck favorito. E quando esse deck há muito tempo se recebe suporte, nossa primeira reação é dizer Poxa, a Konami esqueceu esse deck e nunca mais vai lançar nada para ele. Mas acredite, existem muitos decks do jogo que estão realmente esquecidos na prateleira há muito tempo e não recebem suportes já faz longos e longos anos. No vídeo de hoje, iremos falar sobre os top 10 arquétipos mais esquecidos do jogo. E se você já gostou da ideia, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seu amigo. E se quiser uma parte 2 sobre esse vídeo, deixe aí nos nossos comentários. Então, bora para o vídeo! Em décimo lugar, Battling Boxer. Battling Boxer é um arquétipo de monstros de fogo e do tipo guerreiro. Foram usados por Alito no anime Ghost Exxon e cada monstro do arquétipo é baseado em um boxeador famoso ou em jargões do boxe. O arquétipo é focado em ganhar vantagens durante a fase de batalha. É meio óbvio, pela sua inspiração. Grande parte desses efeitos protegem os monstros do arquétipo de destruição por batalha, ganhando vantagem de poder lidar com monstros com maior poder de ataque. No entanto, a maior fraqueza do deck são seus próprios monstros de main deck, que são relativamente lentos. O deck não consegue fazer suas evoluições XYZ com rapidez e acaba se tornando muito frágil em um cenário atual. Sem receber suportes desde 2014, o deck ocupa o décimo lugar da nossa lista. Em nono lugar, Fishborg. Fishborg é um pequeno arquétipo de monstros água do tipo peixe e de baixo nível um pouco poder de ataque, sendo na grande maioria monstros reguladores. Por conta da falta de suporte e de consistência, o arquétipo era muito utilizado apenas como engine nos anos anteriores, principalmente na era Syncro. Todos eles podem ser envoados diretamente do cemitério ou por determinada onde são, ou custo, seja se você não controla monstros, controla somente os monstros de água ou ter somente monstros de água no seu cemitério. O deck tem uma carta na banlist, o Fishborg Blaster, que era usado em Handloops e FTK da sua época, entre 2010 e 2011. Se receber suporte desde 2014, o deck ocupa o nono lugar na lista. Em oitavo lugar, Juhaki. Juhaki é um arquétipo de monstros de fogo do tipo dinossauro e foram lançados como promos no Dual Terminal, sendo posteriormente lançados no CCG, nas coleções Radian Seno 2 e 3. Por isso, é considerado um deck de difícil acesso. O deck Juhaki é um beatdown e tem forma de destruir monstros do oponente em batalha para ativar esses efeitos. Cartas como Juhaki Velo e Juhaki Guaiba ao destruírem monstros, envoam outros monstros Juhaki do deck, que ao destruírem monstros, também ativaram efeitos como para remover spell traps, envoar tokens ou comprar cartas. No entanto, por ser um deck antigo, ele funciona de maneira lenta e não tem nem mesmo instabil traps de suporte para envoar monstros do deck, onde é refém de amplo vazio e quase sempre sem nenhuma proteção. O único monstro notável do arhétipo é o Juhaki Aello, comumente usado dentro de decks dinos de forma competitiva. Sem receber suporte desde 2013, o deck ocupa o oitavo lugar da nossa lista. Em sétimo lugar, Misty Valley Misty Valley é um arhétipo de monstros vento, com variados tipos e efeitos, onde a grande maioria deles envolve retornar cartas para a mão ou custo. Também fazem parte da história do Dual Terminal e foram lançados na coleção Radiacion 1 e 2, também sendo um deck de difícil acesso. O deck Misty Valley é um deck focado no spam de monstros para fazer invoações sincro. Cartas como Misty Valley e Baby Rock são envoados do cemitério ao serem mandados da mão para lá. E Misty Valley e Windmaster podem ver as cartas da mão para o cemitério. De forma competitiva, os Misty Valley mais relevantes nesse cenário são o Misty Valley Apex Avian e o Misty Valley Thunderbird, que já foram utilizados como Ingenie no passado, em decks como Ninja, por exemplo, e hoje, junto com o Unionkarr e o Simorgue, fazem parte de um ombro de negar efeitos infinitamente, criando um loop. Sem receber suporte desde 2012, o deck entra para o sétimo lugar da nossa lista. Em sexto lugar, Genex Genex é um rétipo composto por 42 cartas, todas monstros. Possuem tipos e atributos variados, mas, dentre eles, os que se destacam são tipo máquina e o atributo trevas. Os Genex são baseados na fisio e na termologia, retratando vários tipos de energia, incluindo solar, hidroelétrico e termal. Também possuem os dois super-étipos, o primeiro é o R-Genex e o segundo é chamado de Genex Ali, que são baseados em personagens da série Mega Man. Em termos de viabilidade e consistência, o R-Genex sofre um fato de spell traps, sendo oposto somente por monstros. A maioria dos monstros de Mendeck gira em torno do Genex Controller, um monstro regulador normal, e dependem dele para ativar seus efeitos, auxiliando no controle de campo e fazendo voação em sincro. Os monstros R-Genex focam na voação especial de monstros e no controle de campo, enquanto o Genex Ali manipula os atributos de monstros no ampo para ativar diferentes efeitos, baseados em cada atributo. Dentro do cenário competitivo, um R-Gene muito utilizado antigamente no deck Mermel, Atlantan, era a junção de Genex Undine mais Genex Controller, onde o Undine enviava monstros Atlantan para o cemitério com o intuito de buscar o Genex Controller, assim, adendo efeitos de monstros Atlantan enviados ao cemitério. Hoje, esse homem é utilizado no deck Planner Patrol para mandar Tunners para o cemitério. Sem receber suportes desde 2011, o deck se encontra na sexta posição da nossa lista. Em quinto lugar, Alley of Justice Alley of Justice é um tipo de monstros trevas do tipo máquina, utilizados pela Armada Ghost em Yu-Gi-Oh! 5DS. Os monstros Alley of Justice possuem características em comum. Todos eles possuem efeitos que prejudiam monstros de luz do oponente, seja ganhando ataque quando batalha monstros de luz ou destruindo monstros de luz por efeito. Os Alley of Justice se tornaram bastante popular numa época do jogo onde o metagame era composto somente por monstros de luz ou monstros de outro atributo que não fossem trevas. O Alley of Justice atestou era um monstro synchro, um efeito poderoso de destruir o número de monstros que não fossem trevas e com isso se tornou um staple em vários decks da época. No entanto, o seu ponto forte também é o seu maior ponto fraco. Por ser um arquétipo prejudicial somente a monstros de luz, ele era bastante fraco ao enfrentar monstros de outros atributos e por isso nunca foi utilizado largamente no metagame. Sem receber suporte desde 2010, o deck ocupa o quinto lugar da nossa lista. Em quarto lugar, Worm. Worm é um grande arquétipo de monstros e são divididos em dois grupos distintos. O primeiro é o do spin set do atributo terra, já o segundo, do que eu iremos falar, é do tipo réptil e do atributo luz. Lançados na coleção Raiden Arsenal, o arquétipo Worm tem a mesma meânia de flip, que gera vantagem de mão ao permitir jogadores comprem ou adicionem cartas ou mudem as posições de batalha no campo. Os monstros não flip, ativam efeitos e flipam os monstros flip do arquétipo, tentando dar ao deck uma velocidade que na prática não é rápido o suficiente. Dentro do cenário competitivo, os Worms nunca chegaram a se destacar. Cartas como o monstro fusão, o Worm Zero, era utilizado em decks réptil da sua época, se tornando um engine popular, mas não passava disso e nunca foram relevantes. Sem suportes desde 2010, o deck ocupa o quarto lugar da nossa lista. Em terceiro lugar, Iron Chain. Iron Chain é um pequeno é tipo de monstros do atributo TR do tipo variado, utilizado por Mr. Armstrong no anime Yu-Gi-Oh! 5DS. Foram lançados na coleção Crossroads of Chaos e até hoje nunca receberam suportes ou reprints. O deck Iron Chain é focado na combinação de enviar cartas no deck do oponente para o cemitério e também de usar dano por efeito. O deck é bastante versátil por conta disso e você pode usar Arthas on Iron Chain Repairman ou Iron Chain Blaster para criar um loop de dano a seu oponente e utiliza Poison Chain para amelar suas cartas. Os monstros do Iron Chain, no entanto, não são tão fortes no exito ataque e defesa e por isso ontam o Arthas on Iron Chain Coil e Iron Chain Dragon essenciais no deck. Lançado em 2008 e sem suportes até os dias atuais, o deck ocupa o terceiro lugar da nossa lista. Em segundo lugar, Venom. Venom é um é tipo de monstros réptil do atributo Terras e Trevas utilizados por Thelonious Viper no anime O Guion GX. Assim como os Iron Chain foram lançados em uma coleção e não recebem suporte desde então. O deck Venom tem seu estilo de jogo baseado no controle de campo através de Venom Contras. A magia de amplo Venom Swap reduz em entros de ataque de todos os monstros para a da Venom Ontra neles. Enquanto os monstros Venom são responsáveis por alojar Venom Ontra nos monstros. Se o ataque de monstros chegar a zero, a Venom Swap destruirá esse monstro. A Venom Naga The Day of the Poison Snakes é o Inondition do deck. Ela ganha esse ataque para a da Reptile no seu cemitério. E quando causa dano de batalha ao oponente, cola um Hyper Venom Ontra assim própria. Quando o terceiro Ontra for colado nela, você vence o duelo. Apesar disso, o deck é extremamente lento e sem suportes desde o seu lançamento em 2007, o deck ocupa a segunda posição da nossa lista. E em primeiríssimo lugar, Phantom Beast. Os Phantom Beast, e não, eu não estou falando dos Mecha Phantom Beast, é um arétipo de monstros do tipo Besta Guerreira, lançados como promos do Ligio GX Tag Force e que nunca receberam reprints, sendo um dos decks mais raros e difíceis de se encontrar em toda a história do jogo. O arétipo tem seu estilo de jogo baseado na tática de beatdown. Os monstros Phantom Beast possuem efeitos e os permitem, entre outras coisas, causar dano de batalha perfurante, infligir dano por efeito e proteger monstros de serem destruídos em batalha. Pode ressaltar que o Gazelle King of Myths ou Beasts também faz parte do arétipo Phantom Beast. O seu nome no Japão se traduz como Phantom Beast Gazelle. Sem receber suportes e nem reprints desde 2006, o deck ganha o título de deck mais esquecido do jogo. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e ontem nos comentários se você se surpreendeu com algum deck que está aí nessa lista. Se você imaginava era outra coisa em você imaginava o primeiro, o segundo. Diz aí nos comentários. Diz aí se você é uma parte 2. E muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu. Falou.